Olá, para você que gosta de informação e acompanhou a Jovem Pan News Fortaleza já está sabendo que a ivermectina, que é um remédio parasitário para vermes e verminoses, já pode voltar a ser comprado nas farmácias sem a retenção da receita ou mesmo sem a necessidade da prescrição médica. A Anvisa decidiu isso. Se você também está ligado sempre na Jovem Pan News Fortaleza, acompanhou a entrevista do prefeito Roberto Claudio, que fez uma visita aos estúdios e é claro, falou sobre vários temas e ficou sabendo que a paeólica que estava atrapalhando ali depois de um acidente que vitimou duas pessoas no município de Parambu, finalmente foi retirada depois de muito trabalho, o trânsito lá já está liberado. Acompanhe sempre, todos os dias, a Jovem Pan News Fortaleza e fique muito bem informado.